Tecnologias à parte, eles resistem ao tempo. Estamos falando da caderneta de cobrança e de um hábito em que a palavra valia mais que a assinatura. Era o tempo em que brilhava o ofício da confiança entre consumidor e cliente. Roberto Tomaz e Hector Nascimento encontraram em Governador Valadares comércios que ainda seguem esse saudosismo. A forma de pagamento não foi completamente extinta com o surgimento dos cartões de débito, crédito e, por fim, o PIX. A saudosa caderneta usada para compras a prazo e o famoso fiado ainda permanecem em alguns comércios. Justamente essa questão da antiguidade, porque os clientes também, em boa parte, são antigos, embora hoje tenha uma facilidade muito grande da maquininha de cartão, é o PIX, mas o PIX é para aquele que compraria em dinheiro. Facilitou a forma de pagar, não o pagamento. Para os comerciantes, apenas 5% da clientela atualmente mantém o hábito de comprar usando a caderneta. Justamente uma relação de confiança entre o cliente e o comerciante. A relação de confiança, muitas vezes, é construída por meio de anos de convivência. É o caso do Silas, que ao longo de 32 anos estabeleceu um vínculo tão forte de amizades que essa modalidade de pagamento chega a ser um diferencial para brigar com as grandes redes de supermercados. Acho que apesar da nossa cidade ter o perfil de cidade grande, de capital, essa relação de cliente e patrão e proprietário e confiança, isso é muito importante. O meu caso aqui, especificamente, está no centro e rodeado por supermercados grandes, a gente sobrevive com dignidade, basicamente na confiança. Anotinha, pendureta ou preguinho, palavras usadas e ainda aceitas, mas com critérios para a fidelização de clientes. Aqueles clientes que já estão há um bom tempo com a gente, que têm a confiança da gente, a gente acaba abrindo essa exceção e vendendo fiado para eles na caderneta. A gente ainda usa esse sistema antigo, mas aqui ainda é eficiente, manter as nossas portas abertas aqui.